Com o Infantino e foi visto pela Comembol como uma vitória. Pelo menos haverá ali três jogos abrindo a Copa de 2030 na América do Sul, mas depois ela parte para o outro. Últimos detalhes sendo devidamente ajustados, estamos com 10 horas e 8 minutos e você vai curtir os grandes nomes do futebol sul-americano na tela do Band Esportes quando a fita e a ponta. Agora é para valer lendas da Comembol na tela do Band Esportes para você. Partiu tentando a jogada com o Valderrama. O jogo é diferente ali do Guaim. É, Domino, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que abertura na esquerda para o Guaiano. Mas chorou de maneira bizonha, Valderrama. A jogada pelo lado esquerdo, tentou bom o passe. Domino bonito do Maxi Rodrigues, seis do Breck. Tem o voador, olha o passe para o Infantino. Ah, Infantino. Parabéns, hein? Ah, Infantino, pelo amor de Deus, Infantino. O meu Deus do céu pode já pode sair, já. Dá, exato. Deixa para quem sabe. O Maxi já deu um gol para o cara. Olha que bola, meu Deus, né? Ah, mas eu estou empolgado, viu, gente? Porque ontem no futebol que eu joguei, marquei dois e dei três assistentes. Se não tiver um padrão elevado aí, vai levar, vai levar, vai levar, xingo. Olha a bola do Brux. Que bolão do Ronaldinho. Que bolão do Ronaldinho. Vamos lá, Zamorano. Bolão. Ah, fila. Ah, senhor. Esse é o outro, né, mano? Olha o grado, amigo. Os dirigentes. Meus parabéns, viu? Mostrando que não tem contato nenhum com a menina. Tem contato nenhum com a bola. Ah, meu Deus do céu. Rapaz do céu, se eles conduzem também as acelerações, como eles dominam a bola. Olha o que fez o Zamorano. Bateu dois. Agora sim, abriu bem, na direita. Trouxe para o meio, tentou a evolução bem, no desarme. Brian Ruiz ali, né? Exatamente. O torcedor de Santos pode falar para a gente estar com saudade do Brian Ruiz. Não é nenhum, hein? Ah, meu igual aí. A partida tá arrancada, hein? Pra cima de dois. São Paulo bonito. Grande lance, que jogada do Iguaia, hein? Que jogadaça do Iguaia, hein? Jogou comendo uns hambúrgueres aí também, hein? O Iguaia, hein? Será que ele tá morando na cidade? O Ponte já vai entrar? Olha aí. O Ponte com o 9,58, né? O garoto errado. O tempo, o tempo que o consagrou. Porque tem muitos jogadores realmente que marcaram e fazem parte ainda da história do Futebol Solamir. O Futebol Solamir, que também de muitos torcedores. Que bola agora do Ronaldinho. Vem chegando, tem a primeira chance mais perigosa. Muito legal. Na finalização, um bom avanço. E já vai pintar a primeira alteração. Sai o tic-tac. Tinha que sair o tic-tac também, né? Presidente da Federação Argentina. Entra no lugar dele. Wilson Ponte. Fala por elevação. Olha o que toque de calcanhar no Ronaldinho. Na tentativa com o Luiz Hernandes. O segundo jamais até caiu ali. Depois cumprimentou o Rostum Milá. Mas que toque no Ronaldinho. Diego Godin. Outra lenda. Zagueiraço uruguaio. Ponte gosta de jogar, hein? Ponte gosta de jogar, gosta de correr. Não. Não tô falando pelo fato de ser um velocista. Tô falando no futebol mesmo. Ele já falou que é o estilo dele. Tentativa no Iguain. Onde o desvio. Viscarrondo. Cortando pela linha ele foi. Ele já falou que é um jogador velocista que gostava de jogar com o atacante. Vai ter sobra no arremate. Que bolão. Passa perto. Arremate do Maxi Rodrigues. Maxi veio pro jogo, hein? Tá fininho. Levanta. Que bola. Sai do gol. O Rostum Milárez faz a defesa. Voltando o jogo com o Cunhagueiro. Iguain. Passou fácil o Iguain. Arremate de longe. Iguain não quer saber se é avistoso não, hein? Que é jogo, Gonçalo Iguain. Mais um aquele bate bonito pro gol. Chamando a resposta, chamando a jogada. O Iguain tá cada vez mais parecido com o Benzema, né? Vem de novo o time tango. Boa bola. Tava impedido ali, hein? Maxi Rodrigues. Arbitrado não marcou, não. Zanetti. Rolou pra área. A intenção era com o Iguain. A bola vai sobrar com ele. Que bonito. De calcanha com o Agüero. Tentático efeito. Pegou muito embaixo. Uma bela troca de passes. Feita pelo time tango. Com o Agüero. Pode adiantar. Tá aí, Ronaldinho. Ele não pegou legal na bola. Zanetti. Iguain pediu. Belo corta-luz. Zinfantino. Pela defesa do Dida. O Dida ficou pensando ali. Será que eu deixo entrar? Será que eu deixo? Mas cara, eu tava deixando. Eu tava criticando o presidente, mas já foram dois toques pelo menos dele muito bons ali. Melhoradinho. Tem uma esquentada no ritmo do jogo. Começou com o Maremo horroroso. E aí, de novo, ó. Peso, passe. Olha o Bambam. Bambam Zamorano. Na dividida, tira a zaga. A bola vai pela linha de fundo. Aí a lenda do ataque chileno, Bambam Zamorano. Vamos saber se a chegada do Ronaldinho. E a chance pra bater. Pertou por elevação. Que bola. Então, se era bom, mas estava paralisado. O lance da jogadora do Domingos. Antes ali, a falta me parece ser marcada. O Zanetti está reclamando. O Iepis também. Arrumaram uma fortia com o Ronaldinho ali. Exato. O que aconteceu? O meu mamão? Todo mundo saiu a bola. Bem, ele. O Ronaldinho. Bate em cima da barreira. É pra você correr. Sem metas rasos, menos 10 segundos. Tem que ser grande. Que pela troca de passos. Tem acesso do gol. Desvio. O hospital. O legado do Domingos. De graça. Jogadores do futebol das Américas. O Ale escrevendo a hashtag aqui. Arroba. Bando esporte. Hashtag Bando esporte. Isso. Mudando de canal. Descobriu por acidente um jogo com o Ronaldinho Gaúcho contra o Usain Bolt. Você é louco. E olha aí. Olha a duelas. Justamente. Moradinho com o Usain Bolt. O Usain Bolt é maluco, cara. O Claudio Andrade tem aqui o Pinha. Olha a recuperação. O Luiz Hernandes vai bater de longe. Justo Milano faz a defesa. Impressionante. Exatamente. Impressionante. Tem aqui o André David também falando. Ronaldinho que vira a face quando vem. Chega do Iguai. Pelo 4-10. É assim no primeiro. Matheus tirando do goleiro. Mandou pra fora Iguai. A galera vai lembrar daquela chance que ele vai ter na Copa do Mundo do Brasil. E aquele gol que ele perdeu. Com meia lua, a triangulação foi campeão. O jogo colocou Ronaldinho nas principais manchetes. E foi apresentado ao mundo. E vem ele. Hernandes devolveu pro Ronaldinho. Ronaldinho vai gingar. Pra cima da vacação. Marcando o estilo dele também. Gingou fácil pra cima do Paulo Gal Silva. Ele ameaça que ele vai pro lado. E dá um tapa no outro. Então, programação no Banco de Esportes. 10h30. Primeiro tempo. Meio dia até as 12h30. G4. 12h30 até as 13h30. Tem o esporte agora. E logo depois tem o especial campeonato brasileiro. E aqui, Iguain avançando. Tanto. Já estava mexendo. Tentou a finalização, mas não deu. É logo depois do especial campeonato brasileiro. Pensou que acabou nada. Tem mais. 5h30 da tarde. Tem o Bola rolando. Ronaldinho. Tabelou curtinho pra Danza Morano. Boa abertura na direita. E aí, Brian Wills. Agora sim. Fez boa jogada. Vai cruzar? Não. Preferiu fazer o break. Inverteu pro Ronaldinho. Matou bonito no peito. Ronaldinho cruzou na grande área. Godinho no desame. Pênalti. O árbitro sinaliza a pênalti. O Godinho questiona. Tá questionando ali a arbitragem. Que viu um toquezinho no pé do Ronaldinho. Pênalti marcado. Vem pra cobrança. Bateu. Gol. Gol do time vermelho. Gol do time samba. Gol de Ronaldinho. Eles levam a sério, hein? Bateu forte. Bateu firme o Ronaldinho. Vai botar três goleiros aí que não pega esse pênalti do Ronaldinho. O torcedor presente. Viteu até dancinha com o Bamban Zamorano. Ronaldinho. Batendo firme e forte no canto. Sem chance. Aí o Iguainha. Agora tem a chance pra fazer o gol. Empate. Iguainha tentou. Ah! A bola fazia assistência. E a arbitragem finaliza a pênalti. Que é isso? É aquela história. Se mal conta lá de lado, tem que marcar lá de cá também. Pênalti marcado em cima do Iguainha. Pênalti do Otávio. Olha o braço direito. Não, eu nunca. Não pênalti tão não pênalti quanto esse. O Dida quer conhecer no mundo inteiro por seu exímio pegador de pênaltis. Mais um Dida. Iguainha vem pra cobrança. Bateu. Gol. Gol do time branco. Gol do time tango. Gol do time de Conlaguero. Na cobrança precisa. Goleiro de um lado deslocou. Veio o Iguainha. Bola do outro. O empate do time tango de novo pra você. A cobrança com frieza. Bonita batida do Iguainha. Esperar até o último momento da definição. Isso. Ah, tá aqui. Que hora de tá cansado. Que nada. Pra batida pro gol. É sem gola na via daquela descansante sair por cima. Que nada. Tá querendo é jogo. Mas olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. O tapa feito do Lavezzi. Recebeu na frente do Iguainha. Igua de Guara. Desarmado. Opa. Pênalti. Esse foi o pênalti. Viscarão de Lavezzi. Pênalti para o time tango. Iguainha, Dida. Será que a gente vai ver uma defesa tradicional do Dida? Iguainha pra cobrança. Bateu de novo. Gol. E o time branco. Tango, time. De. Gol. Ladeiro. Gol. Do time tango. De novo na cobrança perfeita de Iguainha. Deslocando com a partida. Iguainha marcando o segundo dele. E no jogo o time tango quando vem Valdívia no lugar de Brian Ruiz. Deu um tapa na direita. Feliz. Tem a chance do Godin. Bate. Já na sequência. E jogada do Ronaldinho. Tenta finalizar se explodiu o Godin. Apenas um pênalti ali. Tá pedindo pênalti. A Jus gosta de dar, né? Pede mesmo. É a tentativa de passe à frente. E a bola vai sobrar novamente pro Ronaldinho. Tem a chance. Tem o Salas à frente. Linda jogada do Ronaldinho. Tá aberta a bola. Na esquerda. Vamos ver. Bora que é Campos. Tem a chance. Devolveu. Ronaldinho tá pedindo ali, ó. Na meia lua. Veja como todo mundo chega pra tentar fechar a linha de passe. Ali pro Ronaldinho. Complicando aqui a vida do camisa 10. Recebe do Salas. Devolveu de novo. O Ronaldinho com o Salas. Tentou ali o gingar pra cima da marcação. Tá vendo o primeiro momento. Chegaram ali pro desarme. O Iepes. Batida de longe. É perigosa e venerosa. Uma boa chance. Ali o Saiceiro. Olha o Ronaldinho. O Iguarim. O Iguarim. O Iguarim. O Iguarim deu um tozinho, um tozeiro do Ronaldinho, que desabou. 20 minutos e 30. Lembrança de volta, ele explodiu na barreira. Ela volta com o Hurtado. Abertura na direita pro Salas tá livre, hein? Iguarim partiu, arrancou. Grande anjo do Iguarim. Foi caído. Tem pressão que deu uma deslocada ali o Vizcarrona. É que dessa vez a arbitragem não quis marcar, não. Mas pra mim o Vizcarrona não vai na bola, não. A tentativa ali do passe. Ainda é Jorge Campos. O Valdívio apareceu ali como opção. Saiu ali da linha. Empreendimento do Valdívia. Ronaldinho com o Valdívia. Belo passe do Valdívia. Colocou na frente e vai fazer na trame. Salcino teve a chance e mandou na trame. Passa sem olhar do Valdívia, hein? Que uma bela trama, hein, Rogelio? Que categoria do Valdívia. Que trama do ataque. Vamos ver de novo. Olha só. Que bola do Valdívia pro Salcino. É, ele tocou bem até. Bola caprichosa. Tocou na trame. Pela bola pro Valdívia. Valdívia. Fez a proteção. Ainda ele. Valdívia tem o card. Já preferiu bater pro gol. Óscar Ustari pra fazer a defesa. De novo a jogada do Ronaldinho. Outra vez na ponta pra Valdívia. Valdívia fez o cruzamento. E não conseguiu tocar no carrinho Rúcia. Por muito pouco não consegue o empate. Quando volta aí o Luiz Hernandes. É o Ronaldinho aqui. Jogada do Ronaldinho. Abriu na esquerda. Cárdia. Voltou com o Ronaldinho. O Ronaldinho deu tudo de novo. Aquele tapa que ele é do um lado. Joga do outro. A intenção era com o Valdívia. Primeiro tempo nós chegamos até 40 minutos. Provavelmente eles mantêm o mesmo ritmo. Ronaldinho por cobertura. Acompanhou e aproveitou que o Ustari tava ali. Passe é com ele. Que bola pro Valdívia. Tem a chance do empate. Devolveu de calcanhar. Ronaldinho tentou por cobertura. Reclama ele que tocou no braço. Vamos sobrar essa chegada. Olha o Luiz. Olha o Luiz aí. Empolgado como se não sou atacante. O time não veio de atacante. Saiu do gol. Ustari faz a defesa. Tá bom. É, mas não esperou nem da 40. Não esperou nem da 40. Não esperou nem da 40.